Ações, meu automatizado, mais uma dica especial do Conheça e Aprenda. Hoje eu vou responder uma pergunta de um automatizado. Como faz para que a Alexa avise toda vez que uma porta for aberta? Então, basicamente, a gente vai abrir o aplicativo Alexa. A gente vai acessar em mais, aqui embaixo, mais. Vai procurar a opção Rotinas, aqui no mais, no canto superior, aqui, quando isso acontecer, Casa Inteligente. E aqui, cara, o que eu faço? Você vai identificar o seu sensor de porta ou janela. Vamos procurar, por exemplo, Ok? Não tem mistério. E aí, você vai escolher quando ela fechar ou quando abrir. Sugira que utilize quando abrir. Combinado? Então, você vai clicar aqui, ó. Você vem em Avançar. E aí, quando isso vai acontecer? Em qualquer horário? Se você não marcar nada, vai ficar 24 horas avisando. Se você quer um horário determinado, você vem em Alterar. E Alterar, você coloca a data de início, né? O horário de início e o término. Se eu colocar, por exemplo, ao meio-dia, até as 18 horas, né? Só vai avisar dentro desse período. Então, se você tem um comércio, um consultório, você pode colocar isso daí, dentro do horário comercial. E dar as boas-vindas, né? Para seus clientes. E aí, você pode escolher ainda os dias que essa automação vai funcionar. Aqui tá todos os dias. Clicando aqui, você escolhe os dias da semana. Onde tem esse verdadeiro aqui, são os dias que vai funcionar. Combinado? Então, vamos deixar, por exemplo, todos os dias. E vamos colocar um horário comercial aí, né? De 9 às 18. Combinado assim. Já definiu as datas, não tem mais dúvida. Então, você vem em Avançar. É agora, a cereja do bolo é fazer com que a Alexa fale, né? Então, vem clicar no Mais. Você vai clicar aqui, ó. Alexa diz. Você vai clicar em Personalizado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Curta este vídeo. Para fortalecer. O Conheça. E Aprenda. E aí, eu te pergunto. Curtiu? Então, curte aí. Beleza? Basta eu clicar em Avançar. Avançar. Pronto. Quase finalizamos. E aí, você escolhe o dispositivo que a Alexa vai falar. E aí, você escolhe. Aqui, eu tenho um DOT 3, ECO 4, ECO Show. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, na ECO. E aí, toda vez que abrir a porta. Abrir a porta. Neste horário, né? De 9 às 18. A Alexa vai falar. Curta este vídeo. E este áudio sairá na ECO 4. Tá combinado? Ah, outra informação. Não saia daí. Falta outra informação. Para você identificar esta rotina. Eu sugiro que você coloque aqui, ó. Um nome específico. Porque este nome aqui é o que vai aparecer lá no aplicativo. Para você identificar dentro das rotinas. Avança. Finalizou tudo. Tudo certinho. Salvar. Pronto. E aí. Aquele nome, por último, que a gente alterou. É este nome aqui. Então, fica mais fácil de você identificar a rotina. Quer mais dicas? Siga. Sempre. Conheça e aprenda. Tchau. Tchau.